Oi meus amigos do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo no vídeo vamos conferir a rotina da Bruna Biancardi e sua bebê Mavi Bruna levou a Mavi e seus cachorros para uma caminhada com ela Bruna também mostrou a roupa personalizada em homenagem ao aniversário do papai Neymar antes de conferir o vídeo completo peço que por gentileza que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like para ajudar o amigo aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado.